O nó escondido. É um nó que você não vê, ó, vou mostrar você de um lado e do outro, ó. O nó tá escondido. Você não vê onde ele começou, onde ele terminou. Ele tá escondidinho aqui dentro desse emaranhado de linhas, que é um nó que a gente utiliza pra iniciar alguns trabalhos, pra finalizar alguns trabalhos. Um suporte de planta. Você amarra todas as linhas com o nó escondido. E quando você termina o seu suporte, você também prende todas as linhas com um grande nó escondido. Então é um nó muito importante, que a gente precisa saber dar muito direitinho, porque ele é um nó que sustenta um trabalho, sustenta um suporte de planta. Imagina se você dá um nó terminando o seu suporte de planta e ele não fica bem feito. O que vai acontecer? A planta vai cair. Esse nó vai escorregar. Então é um nó que precisa ser aprendido e ser bem feito.